No final, aliás, do ano passado, em novembro, salvo erro, foi aprovado a abertura de um regulamento do processo que deveria criar o regulamento municipal para os guardas noturnos, mas até agora, infelizmente, depois de aprovado, esse processo nunca mais teve andamento. E nós aqui, com a Associação dos Guardas Noturnos, estivemos aqui a analisar esta situação e quais eram as possíveis soluções para ultrapassarmos este, digamos assim, problema que tem vindo a atrasar a implementação desta solução. E nós vamos apresentar, nos próximos dias, em consonância com aquilo que aqui foi discutido, uma tentativa de regulamento baseado em três regulamentos que já existem, que é o da Câmara Municipal de Santa Cruz, de Machico e do Funchal, para tentar acelerar o processo na Câmara de Câmara de Lobos. Por outro lado, portanto, tivemos aqui a analisar quais poderiam ser as necessidades, digamos assim, em termos de guardas noturnos. E, tendo em conta a experiência que estes senhores têm no terreno, é possível verificar que, nas zonas do Estreito de Câmara de Lobos e da Quinta Grande, há necessidade de implementação deste serviço. Portanto, nós faremos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Trabalharemos e tentaremos trabalhar também com outras forças políticas, no sentido de reforçar aqui a força deste trabalho, para que, rapidamente, Câmara de Lobos tenha mais uma solução de segurança ao serviço das pessoas. Quantos guardas seriam necessários para estas freguesias? Isto, portanto, a partida, pelo menos dois serão necessários. Um que cubra a zona alta, digamos assim, do Estreito, nomeadamente do Covão, zona industrial do Granchico e Quinta Grande, e um outro que, portanto, cubra a zona das partes baixas do Estreito e a freguesia de Câmara de Lobos. Portanto, seriam, à partida, inicialmente, os dois que seriam necessários. Portanto, a população tem de ser insegurança? Sim, há um sentimento de insegurança, nomeadamente nos comerciantes e na população mais idosa. Os próprios dados que a PSP também nos cedeu, portanto, demonstram que, de facto, há motivos de preocupação e que, de facto, a PSP só de por si não será suficiente e que, portanto, é necessário recorrer a outros meios para garantir o sentimento de segurança que também é necessário e que, no sentido que trabalham os guardas noturnos de dissuadir, digamos assim, o ato criminoso, possa, de facto, ajudar, de forma importante, a restabelecer um bocado este sentimento que, neste momento, é de grande insegurança.